Estamos de volta e neste último bloco vamos dar dicas sobre como montar um look simples e rápido para arrasar nas festas de São João. E é claro, sem esquecer da make perfeita para combinar. Para curtir o clima caipira em grande estilo, o Mundo Feminino fez uma seleção dos melhores looks para arrasar muito nas festas juninas. Pedimos ajuda e você confere agora como montar os looks rápidos e práticos, gastando bem pouquinho. Oi gente, sou a Yane, essa é a Raíssa e essa é a Renata. Somos as Entre Amigas e hoje recebemos um convite do Mundo Feminino para que? Para montar looks de festa junina. Como eu sou uma pessoa muito básica, eu escolhi aquele look básico também. Eu escolhi essa blusinha quadriculada e esse short sai que está super em alta também. Eu acho que super combinou. Para quem não gosta muito assim dessa coisa combinando, tem essa blusinha que eu achei também super legal, que é com aplicações e fica super lindo também para a festa junina. O meu look que eu escolhi para a festa junina, ele é bem diferente assim. É uma blusa xadrez que ela não sai de alta, ela nunca sai de moda, ela está em alta o ano inteiro, então é sempre legal você ter uma peça xadrez no guarda-roupa. Coloquei um shortinho com um cadarço, super diferente, mais soltinho, só para dar aquela pegada legal na camisa. Porque caso coloque também com a calça jeans vai parecer muito caltrem, né? Então a gente coloca shortinho, coloca um saltinho, né? Aquela make básica. Olha que lindo esse conjuntinho todo quadriculado. Eu escolhi ele, mas eu quero usar só a parte de baixo, a sainha, porque eu acho que eu quero dar uma opção de look para quem está em casa e não tem esse conjuntinho. E daí eu escolhi essa blusa jeans, que eu acho que o jeans também é uma boa opção, que tem tudo a ver com festa junina. Super legal. E ela tem essas aplicações, esses pets que eu acho bem bacana e moderninho. Acho que vai ficar legal. E aí, curtiram? Eu acho que a essência do São João está no quadriculado, no colorido, no estampado, no jeans, mas o melhor é a alegria. Monta look colorido, pega as coisas coloridas que tem em casa, que dá tudo certo, tá? Boa festa para todo mundo e bom São João! Eu fiquei indecisa para escolher o melhor look. Na verdade, acho que os três ficaram perfeitos. A saída é participar de muitas quadrilhas para usar todos. E com essas dicas, dá para usar o que temos em casa. Com a roupa escolhida, a make e o cabelo são essenciais para complementar o figurino e arrasar nas quadrilhas. A produção junina, com um toque fashion, deve finalizar com uma maquiagem cheia de estilo, complementando com as clássicas pintinhas na bochecha. Confira agora a nossa dica de maquiagem. Bom dia! Eu fui convidada pelo Mundo Feminino para dar uma dica sobre maquiagens do São João. Aqui comigo estão os produtinhos que eu costumo usar e eu vou tentar ajudar vocês. Espero que gostem. Eu começo com uma base mais clara e uma base mais escura. Então vamos lá! A base mais clara. Coloco no cantinho da mão para ajudar e molho a esponjinha com um pouquinho de água termal. Daí você vinga aqui na base e espalha nessa parte central do rosto. Sempre dando batidinhas leves com a esponja e tentando não deixar tão marcada a divisão. Depois que coloca a base branca no centro do rosto, escolhe um tom um pouco mais escuro para poder fazer o contorno do rosto. E coloca na parte externa do rosto. É sempre bom não deixar perceber a tanto a diferença de base para poder não ficar tão destacada que uma é mais escura e outra é mais clara. Depois você vem com o pincel para a sobrancelha e com uma sombra marrom. Você vai corrigir as imperfeições da sobrancelha. É legal que seja um pincel chanfrado bem fininho para pegar a linha que fica abaixo da sobrancelha. Pronto. Feito isso, com o pincel branco, no lápis de olho branco, eu ilumino a parte de baixo da sobrancelha para dar uma realçada no contorno. E você dá umas batidinhas para poder não ficar marcado a cor branca. A sombra marrom vem do côncavo do olho para a parte interna, sempre esfumando. Da pontinha da sobrancelha aqui do côncavo para dentro. Feito isso, você escolhe o tom mais claro que quer colocar na parte interna do olho. Do cantinho, vai esfumando até a metade, puxando até a metade da sobrancelha. Como eu gosto de brilhinho, eu sempre opto por ter esses glitazinhos em pós para dar um charminho a mais na maquiagem. Então você abre. É bom também ter sempre um pouquinho de fixador e coloca um pouquinho no começo do olho. Feito isso, a gente vem com o mesmo pincel para lápis branco, que passou aqui para realçar a sobrancelha, e coloca no pontinho do olho. Só para ter um pontinho de luz na maquiagem. O próximo passo é o delinhador. Minha dica é sempre pegar a linha e fazer do cantinho da sobrancelha até a ponta do olho. Puxa aqui do canto da sobrancelha. Depois de feito o delinhado gatinho, de um lado e de outro, a gente pega o pincel preto e faça na linha d'água do olho, para ficar um olhar mais marcado. Pronto. Se você preferir mais marcado, você pesa um pouquinho mais na hora de passar o lápis de olho. Depois disso, a gente vem para o rímel. Eu gosto de usar esse que aumenta o volume, porque os meus são pequenininhos. É hora de escolher o batom. Pronto, a cor que eu escolhi foi essa. Agora vamos para as bolinhas na bochicha. Com o mesmo lápis que você fez aqui, a parte de baixo do olho, você faz as bolinhas na bochicha. É sempre bom pingar e dar uma rodadinha, porque aí o pontinho fica mais pretinho. E aí, para ficar ainda mais rapera, a gente usa um blush rosinha para realçar a bochecha. Então, do mesmo jeito que você passa o outro, dá uma batidinha e marca aqui o lugar que estão as bolinhas. Bom, essa é a minha dica de maquiagem para vocês. Espero que tenham gostado e aproveitem o São João. Beijo! O programa deste sábado fica por aqui. O Mundo Feminino agradece a sua companhia e a atenção. Agradecemos também os nossos patrocinadores. Hospital PlastMed, que é referência em cirurgia plástica aqui no Piauí e construtor Evaldo Empreendimentos. Um agradecimento mais que especial ao restaurante Baião de Dois, que nos cedeu este belíssimo lugar para a nossa gravação de hoje. Aguardo vocês todos os sábados, 11h30, aqui na Band. Mundo Feminino Mundo Feminino